Back to door, back to door, back to door, no one's getting out This place is about to blow, blow This place is about to blow, blow Bate, eu abro o jogo, como sou cachorro Depois não fique arrependida, ela meteu logo e falou com deboche Diz que é brava na cama, falou que não gama, quero ver se as vida é quente Se eu te peço, sabe que eu te envergo, vou dar fantasia, passa na minha mente Com aquele olhar indiscreto, o que eu penso é secreto, mas sabe o que eu quero Deu uma brecha, desvendeu o mistério, eu fiquei bem sincero, às vezes exagero É bem nessa, eu entro na mente, e de repente tu tá na minha cama Sou doente, talvez desfiado, minha cara é passar o rodo na piranha Minha mãe fala que as mulheres têm que ser tratada como uma dama Minha coroa com papo de velha, nem sabe que ela tá de olho na grana Os cartão vai disca, não demora, eu tô fisgando Lago de Big Eipo, as piranha vem devorando Se tá na chuva, vai ficar molhada Uma noite com nós já era e tá desvituada Os cartão vai disca, não demora, eu tô fisgando Lago de Big Eipo, as piranha vem devorando Se tá na chuva, vai ficar molhada Uma noite com nós já era e tá desvituada Prate, eu abro o jogo, eu sumo, sou cachorro Depois não fique arrependida, ela meteu logo Falou com deboche, tu é cachorro, perosofilia Diz que é brava na cama, falou que não gama Eu quero ver se as vidas é quente Se eu te pego, sabe que eu te envergo Vara essa fantasia, passa na minha mente Com aquele olhar indiscreto, o que eu penso é secreto Mas sabe o que eu quero Deu uma brecha, desvendeu mistério Eu fiquei bem sincero, às vezes exagero É bem nessa, eu entro na mente E de repente tu tá na minha cama Sou doente, talvez desfiado Minha cara é passar o rodo na piranha Minha mãe fala que as mulheres têm que ser tratada como uma dama Na coroa que um papo de velha Nem sabe que ela tá de olho na grana Os cartão vai de isca, não demora, eu tô fisgando Lago de Big Eipo, as piranha vem devorando Se tá na chuva, vai ficar molhada Uma noite com nós já era e tá desvituada O lugar tá de isca, não demora, eu tô fisgando Lago de Big Eipo, as piranha vem devorando Se tá na chuva, vai ficar molhada Uma noite com nós já era e tá desvituada No one's getting out This place is about to blow Blow This place is about to blow Blow Want the best releases? Visit www.detonafunksp.com The site that is a show